Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer um tour pela minha casa a pedido da Zizi e obrigada pela sugestão Zizi, um beijo no seu coração, tá bom minha linda? Bom gente, hoje eu vou mostrar o meu cantinho onde eu moro pra todos vocês, tá bom? É tudo muito simples, mas eu espero de coração que vocês gostem muito Então vem comigo conhecer minha casa Mas antes, já deixa aquele like aí pra mim pra fortalecer a nossa amizade sincera E se é a primeira vez que tá me assistindo, se inscreva aí abaixo Ativa as notificações pra vocês receberem os próximos vídeos E sem mais delongas, vem comigo conhecer meu cantinho Bom, aqui é a entrada que dá acesso pra minha casa Que como eu moro na zona rural, né, sempre tem esse cercadinho por causa dos bichos Pra não ficar entrando dentro de casa Aí, logo à esquerda é o reservatório de água Que aqui é chamado cisterno Aí tem esse caminhozinho pra dar acesso ao alpendre Aí logo que a gente entra no alpendre E já tem a porta Que dá acesso A área de dentro da casa Então Sejam bem-vindos à minha casa É bem simples, gente Mas Tô gravando com todo carinho do mundo pra vocês Bom, aqui é a sala Aí aqui tem Algumas coisinhas Cadeira O rack com a televisão Somente Também tem bem pouca coisa De imóveis Logo à esquerda Tem o primeiro quarto Que é o quarto que a gente fica Que eu, no caso, eu e meu esposo Tem a cama, o guarda-roupa, o ventilador e o espelho Vocês podem ver aí Tô filmando bem Devagarzinho pra vocês Voltando pra sala Aí meu rack Com som e a televisão Aí agora a gente vai pro segundo quarto Que esse quarto é mais Pra bagunças em geral, gente É quase não tem nada aqui É só mais Um bocado de coisa Que a gente não Não usa muito Então esse é o segundo quarto E a gente vai Logo pra cozinha Fogão A mesa Uma mesinha pequena E a prateleira com minhas coisas De tempero Essas coisas Aí a geladeira Olha, gente A gente não tem muito móveis A gente vai começar agora Comprar agora Porque a gente vai estar saindo do aluguel E a gente vai começar a comprar nossos móveis E aqui uma prateleira Com meus depósitos de plástico E minhas panelas Na verdade Aqui é uma dispensa E a dispensa já dá Logo acesso ao banheiro Um banheirozinho bem pequenininho Bem simples Mas É bem aconchegante Pra gente Aí Bem simplesinho mesmo Aí voltando Pra cozinha A gente vai Lá pra Área de serviço Abrindo a porta Pra vocês Dar acesso A área de serviço Bom Aí está A minha área de serviço Que tem Que aí vocês já podem ver Um lavatório Dois lavatórios Um de louça É um quintal Bem grande Um coqueiro ali E essa é a minha casa Então é isso pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Da minha humilde residência Como viram É tudo bem simples Mas vocês pediram E eu atendi Né Tudo Tudo por vocês Então Até o próximo vídeo Um beijo E fiquem com Deus Tchau 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 Tchau.